Se é milagre tem a ver com meu Deus E não há quem possa explicar De uma coisa eu tenho certeza Se é milagre voadora Não importa a multidão que duvida Influenciado não vou ficar Quem duvida vai ficar confundido É milagre voadora Olá, seja bem-vindo ao programa El Shaddai Um programa repleto da glória de Deus Feito com amor e carinho para te abençoar tremendamente Muito obrigado pelas audiências Aumente o volume da sua TV Reúne a sua família Que Deus estará te abençoando com a palavra Louvor, com milagres para a glória de São Jesus Todos os dias nessa mesma emissora Duas vezes por dia Terça, 21h45, 15h para 9h Programa Inés Sábado, 11h35 da manhã E domingo, 14h30 Assista, divulgue Pessoa em sido curada, liberta, abençoada por Deus A ver do programa Que é da Igreja Batista El Shaddai Que está localizada em frente à Antiga Fábio Kipu Fácil acesso, amplo estacionamento Na porta da igreja Uma estrutura de excelência e grande Para receber você e toda a sua família Eu sou o teu amigo apóstolo Claudio Fagundes E eu estou aqui para orar por você Para trazer palavra, para ministrar o teu coração Porque Jesus quer te salvar, te curar e te abençoar Poderosamente a cada semana Maiores informações, entre em contato conosco Ou pedido de oração Está agora aí na Roda Pé da sua TV O telefone, o WhatsApp da igreja Estaremos orando por você, com você Para Deus te abençoar E você católico, espírita, afastado, desviado Você que não tem um apóstolo, uma pastora Para te ajudar a orar por você E você que não tem um lar espiritual, uma cobertura apostólica Não tem uma igreja para servir e cultuar a Deus e aprender Igreja Shaddai, Restaurando Vidas Onde Deus tem operado tremendamente em todos os momentos Esse milagre você vêia por todo o Brasil Mas também acontece no templo da igreja El Shaddai Te espero Quarta-feira, 19h30, é o culto do milagre urgente Onde Deus tem operado tremendamente em todas as áreas Curando, libertando, restaurando para a glória de São Jesus Sexta, 19h30, libertação total Todos nós dependemos de libertação Libertação é a vida toda A conversão é um ato Mas a libertação, a santificação é um processo Então venha ser liberto de tudo aquilo que está te afetando Atrapalhando você, teu casamento, a tua casa, o teu lar Sexta, 19h30 Sábado, Geração da Cruz Nós temos culto para Jó Todos os sábados, 19h30 Porém, a cada segundo sábado de cada mês Geração do Zaque e Rebeca Culto para casais casados ou que mora junto Espero você e sua família Domingo, 17h, 5h da tarde A escola Bica, 18h30 Esse aí, 6h30 Domingo, 18h30 O culto e o avivamento Muito abençoado Todos os cultos louvam com a pastora Mariana Fagundes Minha esposa Pregação, libertação, milagre Só falta você e sua família Será um prazer te receber Para a glória do nosso Deus Um forte abraço a toda a cidade A toda que estamos assistindo Enviando mensagens Temos orado por vocês E Deus estará sim te abençoando tremendamente Você que está doente, enfermo, necessitado Ou conhece alguém assim Venha um dos nossos cultos Que Deus estará te abençoando tremendamente Eu te convido para fazer a parte dessa obra Orando, trazendo os enfermos E também semeando Ninguém faz nada sozinho Somos uma equipe Estamos aqui para levar a palavra de Deus Nos ajude Faça a tua plantação A tua semeadura No valor que você puder Dentro do seu nível Que o dom da obra vê tudo Sabe tudo E vai te honrar e te abençoar Peguei papel e caneta Agora no rodapé da sua TV Faça a tua semeadura A tua plantação Que Deus estará te abençoando tremendamente Em nome de Jesus Amém? Agora teremos lindo louvor Com a pastora Mariana Fagundes Depois os milagres E eu volto já Com a palavra para te abençoar Fique ligado Não troque de canal Deus te abençoe Seja bem-vindo Eu não mereço Tanto amor Eu não sou digno Do seu perdão A dor que passou Meu rei E meu senhor Sempre o adorarei Com amor Pegue as suas mãos O mais alto Filho do homem Me libertou Verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer Minhas mãos aos seus Levantar a minha voz Levantar a minha voz E adorar Levantar a minha voz E exaltar Levantar a minha voz Só pra dizer Livre eu sou Filho do homem Me libertou Verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer Minhas mãos aos seus Levantar a minha voz E adorar Levantar a minha voz E exaltar Levantar a minha voz Só pra dizer O que Livre eu Filho do homem Filho do homem Me libertou Verdadeiramente Verdadeiramente Eu posso Posso erguer Minhas mãos aos seus Levantar a minha voz Pra te adorar Levantar a minha voz E exaltar Levantar a minha voz Só pra O que Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Jesus te trouxe aqui nessa noite Pra dizer Pra dizer que você pode Todas as coisas Naquele que te fortalece Eu quero declarar Eu quero declarar Sobre a sua vida Nessa noite Que os teus sonhos Os projetos que Deus tem pra sua vida Tudo aquilo Que você tem buscado no altar O filho de Deus O filho de Deus Morreu na cruz do calvário E ao terceiro dia Ressuscitou Para garantir A sua vitória E ao terceiro dia Erga suas mãos A ele nessa noite Ele te fez livre Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Pega as suas mãos E você vai dizer com toda a força da sua alma Bem alto Sou Livre É um prato de jubilar Desfaça tudo aqui agora Desfaça agora a macumba Desfaça agora Desfaça agora a macumba Desfaça agora o trabalho Desfaça agora o trabalho Olha aí, está acabando o cemitério Está acabando o cemitério Filme aí, está acabando o cemitério Está desfazendo a obra Está desfazendo a obra maligna Olha aí Filme aí Está desfazendo a macumba Desfez, bota a mão para trás agora Em nome de Jesus Está desfazendo Olha aí como o que o diabo faz com a pessoa Agora em nome de Jesus Bota a mão para trás agora Bota a mão para trás agora Que enfermidade você colocou nela? Fala Fisofrenia Mais alguma coisa? Fagelo Se matar Se bater Quantos devotos tem aí? Milhões Qual é o mais forte aí? Milhões Qual é o mais forte aí? Milhões Qual é o mais forte aí? Fala Fala agora Fechou o caveira Fechou o caveira Eu vou soprar Ele vai sair agora Olha só Eu amarro todos os demônios aí agora Filme aí Eu amarro todos E a hora que eu soprar Ela vai levantar Sarada e curada Sem se fez Que eu não queria Sem nenhuma enfermidade Olha para cá Eu amarro todos Os, os, os Agora Em nome de Jesus Levanta agora Se não tem mais nada Em nome de Jesus Levanta Levanta Se não tem mais nada Em nome de Jesus Sai Levanta agora Olha aí Olha como é que ela está Qual o seu nome? O que você tinha antes? Um Filme de dinheiro Viu o que demônio falou? Diga Jesus me libertou Jesus me libertou Diga aí Jesus Que é o meu salvador Abaixa Filme aqui por favor Olha só O que o diabo faz Uma pessoa Por que você entrou Na vida dela? Não sei Ela se quer Quanto você está Na vida dela? Não sei Minha de carona Não sei Minha de carona Você colocou Uma doença nela? Eu quero tirar As pernas dela Ouviu o diabo Que eu quero fazer? Quer tirar as pernas dela Presta atenção Mas quem Deu a perna a ela Não foi o diabo Foi Jesus Cristo E agora Eu vou soprar E a hora que eu vou soprar O demônio vai sair E a perna dela Vai ser curada Olhe pra cá Segura ali A perna dela Como meu salvador Diga eu estou liberta Estou liberta Em nome de Jesus 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 Por que você entrou na vida dela? Por que? Capacupado Com o microfone Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Escuta Tá amarrado Fizeram obra de macumba Pra ela? É Aonde foi feita a obra? Fizia Fecha a boca um minutinho Olha pra cá Macumba Só pega Em quem não é de Deus Quem não é convertido Macumba não presta O nome já diz Macumba Se fosse coisa boa Seria boa cumba Quem presta a Jesus Cristo Entreta o coração a ele Muda de vida Porque se o demônio Pode entrar na sua vida Onde o Chucaveira manifestou Aqui e saiu Fecha a boca Quantos demônios tem aí? Mas ela Quantos demônios tem aí? Fala que eu estou te perguntando Quantos tem? Na poção Quantos? É Vem lá Sabe não? Qual é o mais forte que está no corpo dela? Sou eu Qual é o seu nome? É Tram Car Agora vai te fazer toda hora de macumba Bota ela de joelho Anda Bota ela de joelho Desjoelho 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 agora Desjoelho Abre alas Agora vai te fazer o trabalho No cemitério Filma de frente aqui Eu vou te ordenar Você vai lá no cemitério agora Vai te fazer o trabalho Começa agora a te fazer o trabalho Anda Desfaz o trabalho agora Anda Desfaz o trabalho agora Lá no cemitério Desfaz Desfaz o trabalho agora Olha aí Cavando o cemitério Desfaz o trabalho agora Foi feito pela lei Olha aí Olha aí Desfaz o trabalho agora No cemitério Olha aí Cavando o cemitério Se conserte com Deus Hoje é seu dia Desfaz Bota a mão pra trás agora Bota a mão pra trás Eu tô mandando Você doido Olha pra mim Qual a doença que você botou nela? Da coluna Mais aonde? Da cabeça Mais aonde? No filho dela Olha aqui Capiroto Eu vou te falar um negócio E eu amarro todos Uns nos outros Todos Eu amarro agora Todos Enxu a cabeça Todos Eu amarro todos E eu vou assoprar A hora que eu assoprar Ela vai levantar Sem problema na coluna Sem problema na cabeça E vai levantar a liberta E põe as mãos pra cá Em nome de Jesus Para a glória dele Agora O que? Cara do meu pastor Olha pra cá Não tá entendendo nada O mal já saiu Tá liberta Dê um abraço Dê um aplauso Jesus Cristo Glória a Deus Ela não desculpa Ela não tem culpa Glória a Deus Ela não tem culpa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E Jesus Cristo Eu repreendo agora O derrame A paralisia O mal de Pax Todo o mal agora Eu expulso pelo nome de Jesus E determino Seja curado agora Pelas feridas E pisar Eu sou Jesus Para a glória dele Agora Em nome de Jesus Levante E ande Em nome de Jesus Cristo Vem agora Vem agora Isso agora Anda agora Anda agora Anda agora Anda agora Anda agora Anda agora Ando agora, anda agora. Ando agora, anda agora. Ando agora, anda agora. Volte agora. Volte agora, volte para cá, vovô. Olhe para mim, vovô. Isso, levante agora, olha pra mim, anda, anda agora, com o palco, isso, anda. Anda agora, anda agora, isso, isso, anda agora, anda agora, olha pra mim, anda agora. Pode pular e celebrar, pode pular e celebrar, levando agora, mais forte, mais forte, anda agora, anda agora, anda agora, anda agora. Glória a Deus. Você viu aí, só Jesus salva, cura, liberta. Esse mesmo milagre que ele operou no passado, opera no presente e vai operar no futuro, é em nosso meio. A Igreja de Xadai, localizada em frente de Antiga, Fábio Kipu, tem uma unção diferenciada de milagre, maravilha, de podido e libertação para curar a liberdade. Espero você e toda a sua família, venha, que Deus tenha um milagre, tenha algo especial para abençoar a tua família, a tua casa, o teu lar. Porque o maior milagre é a salvação. Te espero. Quarta, 6h19, 30h, sábado para jovens, 19h30, e domingo, 18h30, 6h30, em frente de Antiga, Fábio Kipu, Barre Poo, estacionamento amplo na porta da igreja para receber você e toda a sua família. Então, eu te espero. Você é espírita, afastada, enviado, católico, evangélico, não importa o seu credo religioso ou a sua fé. O importante é que é um espaço para você no céu e na igreja para a gente possa te ajudar e te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Você que não tem um pastor, não tem um apóstolo, estou à disposição com a minha esposa, com a família, com a igreja, para te servir e te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Amém? Temos agora uma breve palavra, depois estarei orando por você e com você, o tempo é breve, você viu os milagres, Deus tem operado em nosso meio, louvou com a pastora, agora tem a palavra de Deus para te abençoar. Preste bem atenção. Mateus capítulo 24, do versículo 7 ao 10. Lê em casa todo o capítulo que Deus vai falar com você tremendamente. E esta palavra tem como tema, Jesus está voltando. É isso aí, Jesus está voltando. Interessante que nesta passagem bíblica, diz que no final dos tempos iria acontecer guerra, nação contra nação, reino contra reino, muita peste e fome, e uns iriam entregar os outros. Mateus 24, do versículo 7 ao 10, pode ler. Interessante, lendo e explicando, é que a palavra revela o que iria acontecer no final dos tempos, o que iria acontecer no retorno de Jesus, e tudo que a Bíblia diz, já está acontecendo. Nação contra nação, guerra o tempo todo. Você pode conferir que é um país querendo destruir o outro, principalmente no Oriente, isso vai aumentar, e não adianta achar ou pensar que isso vai diminuir. A guerra vai aumentar sem parar, porque é uma profecia que está se cumprindo. Outra coisa é a fome. Interessante que no continente africano, a fome aumenta diariamente. No Norte e Nordeste do nosso país, também há uma fome terrível, é que a mídia não divulga como poderia ou deveria. Também a peste. Interessante que o estar em evidência no momento é a peste. O que são as pestes? As doenças. Então você tem zika, chikungunya, você tem aí a dengue, H1N1, então você vê aí quantas quantidades, uma grande quantidade de doenças, enfermidade, a gripe viária, e o povo está apavorado. São as pestes, as doenças, as guerras, a violência, a fome, que está acontecendo. Porém a raça humana não abre os olhos e o coração, e não percebe que isso é uma profecia que está se cumprindo. Interessante que nunca houve tanto divórcio como está acontecendo agora. 70% dos casais estão divorciando com menos de 10 anos. Ou seja, interessante que a quadrilha na área da política, existe uma quadrilha muito bem organizada em nosso país, só que está caindo por terra, porque a Bíblia diz que não há nada oculto que vai ser revelado, e agora que a quadrilha foi descoberta, e a podridão está sendo lançada na mídia e na justiça, um está entregando o outro. Roubaram coletivamente, ou seja, devastaram, prejudicaram a nação brasileira coletivamente. Agora, um está entregando o outro, um traindo o outro. Isso é o quê? É a profecia que está se cumprindo. Um vai entregar o outro, ou seja, uma traição, há uma ingratidão em todas as áreas para com Deus. Significa que o povo está sofrendo, padecendo com as doenças, com as festes, guerra, fome, com escândalo na política. É uma vergonha, e as pessoas não param, e não precisam. Por que está acontecendo tudo isso? Eles não conseguem parar e analisar que é uma profecia que está se cumprindo. Jesus está voltando. E o que fazer para estar preparado? A primeira coisa é se converter a Ele, recebê-lo como Senhor e Salvador, ou voltar a reconciliar se você está afastado, é o teu caso. Se batizar, se ligar no corpo de Cristo, que a igreja perseverar até o fim, porque a fase na política vai passar. A fase na economia vai passar, a economia vai melhorar, a política vai ficar melhor um pouco, mas o ser humano continua corrupto da mesma forma. O ser humano só deixa de ser corrupto, ou seja, quando Jesus entra no coração dele e transforma o caráter. Podemos definir o caráter como um conjunto de efeitos e qualidades que todo ser humano tem. E como há uma farsa muito grande no meio político do nosso país, ou seja, as pessoas estão roubando com força a falta de temor, de respeito a Deus e pela população, isso só vai piorar. Então, querido, não temos como mudar a política, não temos como melhorar em várias áreas, não temos como evitar as festas que a Bíblia já está avisando que iria acontecer. Ou seja, mas temos como livrar nossa alma do inferno, temos como receber a vida eterna, temos como receber o maior milagre, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está voltando, Jesus, não é à toa que você está me assistindo, então prepara a tua alma, a tua mente, o teu coração, prepara a tua família, convida a tua família, vamos entregar o coração a Jesus, vamos nos converter a Ele, recebê-lo como um salvador, esperar firme com Ele na igreja, na casa de Deus, porque quando Ele voltar, teremos a vida eterna, que é o maior milagre, porque o teu dinheiro não pode salvar, a alegria não pode salvar, a tua cultura, o teu conhecimento não pode salvar, relacionamento com pessoas que servem a Deus, não pode te salvar, só Jesus pode nos salvar. A Bíblia diz em João 14,6, Ele falou, Eu sou o caminho, a verdade é que ninguém vem ao Pai, se não por mim. Mateus 18,3, Ele diz, Ninguém pode entrar no céu, a não ser pela conversão, se não vos converteres, de maneira nenhuma, ou seja impossível, entrais no reino do céu. Jesus está voltando, a profecia está se cumprindo, e você está aí. O que você está fazendo fora da igreja, fora de Deus, afastado, desviado, desviada, sem fé, sem Deus, fora da comunhão, fora do corpo, você ainda não se converteu, que tem uma religião, ou tem um credo religioso, ou acha que não existe Deus, você que se considera ateu, a hora que Jesus voltar, você vai entender, que o maior prejuízo que você aplicou na sua vida, foi não acreditar no verdadeiro Deus. Porque é impossível ser humano, viver sem Deus. Jesus falou em João 15,5, Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, o homem não é nada, amigo dos quase nada, e vizinho dos é ninguém. Mas com Jesus, ele tem a vida eterna, ele tem a paz, ele tem a salvação, ele tem um milagre, ele tem um perdão. Porque nós somos pecadores, mas existe um Deus, que nos perdoa, que nos purifica, e nos santifica. E o verdadeiro Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E ele está voltando, e ele vai levar, ele vai buscar, a igreja é convertida a ele, a igreja que o tem como o Senhor e Salvador, a igreja que confessa, que ele é o caminho, a verdadeira vida, e que ele é o único verdadeiro Deus. Essa igreja, terá a vida eterna. Então, quero te convidar, para receber esse Jesus, para ele te salvar, te curar, te libertar, e mudar a tua história, e a tua casa, e o teu lar. Porque sem Jesus, não dá, é impossível. Com Jesus, nós temos a vida eterna. Amém? Recebe aí, a breve palavra, por causa do tempo, do seu amigo, apóstolo, Claudio Fagundes. Eu quero orar por você, com você agora, e te espero, na El Shaddai, na sua igreja, para que Deus possa abençoar a tua família, a tua casa, o teu lar, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, prepara o copo com água, a peça de roupa, a foto, estarei orando, e Deus trate e abençoa. Põe a mão onde está doendo, na enfermidade, após a oração, você levanta, dobra a perna, o braço, faça um movimento que você não poderia fazer, e Deus te chama. E o que você crê, você atrai, o que você duvida, sai da sua vida. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Restaura a família, namoro, noivado, casamento, dê a cada um agora a paz, a cura, o perdão, dê emprego ao desempregado, dê a vitória na justiça, abençoa o povo de Deus, abençoa os afastados, desviar, levante os caídos, abençoa os católicos, espíritas, salvando, curando, libertando, abençoa os empresários das cidades, comerciantes, abençoa os autônomos, profissionais liberais, abençoa a política do nosso país, abençoa as autoridades civis e militares, abençoa os doentes, trazendo cura e libertação para eles agora, nós repreendemos que saia a dor, a doença, a enfermidade, toque a espiritualidade, desde a planta do pé ao topo da cabeça, que saia agora todo o mal, toda a doença, toda a enfermidade, as dores, que saia o problema na coluna, nos ossos, que saia agora o câncer, o AVC, as dores de cabeça, a paralisia infantil, derrame isso agora, que saia toda a infecção, toda a doença, toda a enfermidade, eu declaro, determine que saia dessa pessoa agora, seja curado em nome de Jesus, curada em nome de Jesus agora, eu declaro, ordeno, determino a cura pelo sangue de Jesus, que o Espírito Santo possa te tocar, e que você tenha saúde, uma família restaurada pai, restaura o casamento de todos, abençoamos em nome de Jesus, amém, e amém, diga graças a Deus, beba da água, dobre a perna, o braço, faça o movimento que você não poderia fazer, e tome posse do milagre, quem cura é Jesus, o poderoso é Ele, muitas pessoas têm sido curadas, assisti nosso DVD, temos livros escritos, DVD, algumas são curadas pela TV, e outras são curadas quando entram no templo da igreja de El Shaddai, então vem receber o teu maior milagre que é a salvação, mas também uma família restaurada, a cura, a libertação, a prosperidade, o perdão, e o Espírito Santo, que é uma pessoa maravilhosa, amém, todos os dias, duas vezes por dia, esse programa passa nesta emissora, sábado, 11h05, domingo 14h30, terço, 21h45, assista, divulga, e venha conhecer a família de Deus, a família El Shaddai, será um prazer em te receber, muito obrigado pela audiência, e você que vai nos ajudar a manter o programa no ar, Deus vai te recompensar, que aquele que dá semente ao semeador, prosperará, diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11, Deus te abençoe, um beijo no coração, até o próximo programa, querendo Deus no mesmo horário, xalão para a tua vida. Se é milagre tem a ver com o meu Deus, e não há quem possa explicar, de uma coisa eu tenho certeza, se é milagre vou adorar, não importa a multidão que duvida, influenciado não vou ficar, quem duvida vai ficar confundido, é milagre vou adorar, Eu estou aqui no Bazar Opção Utilidades do Lar, a maior e melhor loja de toda a região. Com certeza aqui no Bazar Opção, você vai realmente encontrar, tudo em utilidades do lar, todos os modelos você vai encontrar aqui, de panelas, de vasilhas plásticas, de balde, bacia, lixeira, tudo em inox, taleres, jogos de copos, a pessoa que quiser deixar a lista de casamento aqui, pode deixar, lista de chá de panela também, que é muito interessante, que a gente faz aqui também na hora, já tem uns produtos pré-definidos, cada dia que passa, é mais opção em mercadorias, que a nossa preocupação imensa é essa, são mil metros de loja, uma infinidade de produtos, são mais de 10 mil produtos, então você aí dona de casa né, vem aqui no Bazar Opção, vem aqui dar um passeio no Bazar Opção, e com certeza você vai gostar de muita coisa aqui, facilidade de pagamento, a melhor opção para suas compras, e para modernizar e decorar o seu lar, é aqui, Bazar Opção Utilidades do Lar. Bazar Opção Utilidades do Lar. Sacra Opção Utilidades do Lar. Bazar Opção Utilidades do Lar. E até a próxima. A懾anta Thusar.